Música Jesus responde, essa intensidade não é pra morte Mas é pra honrar e para a glória de Deus Não te preocupas, por relar a Deus está dormindo Boa cota, pois Ele é Aleluia! Depois de quatro dias, o Mestre chega lá Mãe Maria chorando no recinto Dizendo, se o Senhor estivesse aqui conosco O nosso irmão, a quem sobra não tenha morrido Jesus responde, mata, eu sou a vida Eu vou te ressuscitar Pois pode estar cheirando o mal há quatro dias Se eu cheguei no corpo, eu não tenho Música O nosso irmão, a quem sobra não tenha morrido Ficaram sem entender E quem do céu esperava O que restava Pra conhecer Caiu o dono da vida Foi lá na porta do corpo E disse E disse Nazário Vem para fora Não sei se veio ou não Ou se veio ou não Ou se veio ou não Ou se veio ou não Só sei que isso eu creio Quando o Mestre chamou Lá para o velho O Mestre hoje chegou Pra chegar não demorou Chegou para te curar Mas tem que adicionar O médico já falou Que não tem mais a calor Que não tem como viver Agora espera morrer Mas temos hoje vida Vida, vida, vida Hoje recebe vida Vida, vida A doença da vida Vida, vida Hoje Jesus te ressuscita 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 Meus donços Ressuscita Tua vida Ressuscita Tua casa Ressuscita Família Ressuscita A vitória Ressuscita Tua fé Hoje me ressuscita Hoje te pode ver Eu vou te vai ao tubo Que chega até a porta Que chama o teu nome Depois fecha a porta Hoje o nosso cheiro sai Hoje o nosso cheiro sai Percebe com a vitória Que quem pescou Que tudo morreu E acabou Que tudo perdeu E não tem mais pra ouvir Que não tem como poder existir Mas a vida tem milagre Hoje 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 Recebe aqui hoje 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 Jesus te visita Hoje Te visita Hoje Hoje Ele te levanta E entrega Uma vitória Pode A vida É luta Mas também Tem vitória Pegar a tua vida Porque não tem mais pra ouvir E não tem mais pra ouvir E não tem mais pra ouvir